A quarta-feira foi mais um dia de sol em Pelotas. No amanhecer, a Embrapa registrou a ocorrência de nevoeiro localizado, que também ocorreu em outras regiões da Zona Sul do Estado. A tarde foi de tempo seco na cidade, com temperaturas em elevação. Tivemos a tarde mais quente neste mês de agosto. A mínima observada foi de 8,3 graus e a máxima chegou a 24,9 graus na sede da Embrapa. E para amanhã, quinta-feira, 19 de agosto, será de sol entre muitas nuvens. Uma frente fria de fraca intensidade passará pela nossa região. Por isso, há possibilidade de chuva fraca e rápida em Pelotas. A temperatura deve variar entre 10 graus, a nossa mínima, e 22 graus, a máxima. E para melhor acompanhamento da nossa programação, você assiste a TV Cidade em tempo real pela internet no nosso site www.tvcidadepelotas.com.br. E também a Previsão do Tempo, você acompanha em 6 horários. Primeiro, às 9 e às 11 da manhã. Depois, à 1 da tarde, também às 19, às 21 e 23 horas. Bom, até o nosso próximo encontro com mais um boletim da Previsão do Tempo. Até mais! Previsão do Tempo para Pelotas Um oferecimento Lagoa Sul A sua concessionária Toyota em toda a região sul Atmosfera Meteorologia é a solução em serviços e produtos meteorológicos Conceito Estilo Sofisticação Elegância Conforto Prazer Uma referência em sedãs Novo Corolla O melhor ficou ainda melhor Novo Corolla O mundo segue por aqui Lagoa Sul A sua concessionária Toyota O tempo e o clima influenciam os seus negócios? Hoje, as informações de tempo e clima são essenciais para um planejamento de sucesso Pois contribuem diretamente para a redução de prejuízos e aumento dos lucros A Atmosfera Meteorologia Empresa gaúcha de consultoria meteorológica Atende as necessidades crescentes do mercado Desempenhando papel importante no agronegócio Na construção civil, no turismo, na mídia e nos diversos setores da sociedade A Atmosfera Meteorologia é a solução em serviços e produtos meteorológicos Seja cliente da ATMET Ligue 3027 2778 TV Cidade Pelotas se vê aqui A Atmosfera Meteorologia é a solução em serviços e produtos meteorológicos A Atmosfera Meteorologia é a solução em serviços e produtos meteorológicos